Olá, boa tarde, estamos em mais uma edição do programa Conversa na Uninação, hoje para tentar conversar sobre a importância de uma pós-graduação na sua carreira. E para conversar com a gente sobre isso, está aqui a Carlina Almeida, que é administradora, pós-graduada em gestão pública e coordenadora geral de pós-graduação da Uninação Recife. Boa tarde, Carlina, bem-vinda. Boa tarde, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, para a gente bater um papo sobre pós-graduação e a importância no mercado de trabalho. Exatamente, e para conversar com a gente, além da Carlina, também está aqui o Paulo Iniele Cordeiro, que é mestre em gestão empresarial, tecnologia da informação, inovação e desenvolvimento. É coordenador da pós-graduação em gestão financeira e bem que da Uninação Recife. Boa tarde, Paulo Iniele, bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui participando desse momento tão especial. Conversando com a gente também, está você aí do outro lado. Só lembrando que hoje nós não estamos ao vivo, o programa foi gravado, porque esse mês de julho eu estou de férias. Então, o programa já foi gravado e a gente vai poder interagir com vocês. Mas vocês podem interagir aqui na timeline, nos comentários, um com o outro, podem conversar e ficar bem à vontade para essa conversa na Uninação. E eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita, que é a dúvida da maioria das pessoas, é qual a diferença de pós-graduação e especialização? Ou é a mesma coisa, ou são níveis diferentes? Explica para a gente, Carlina. Vou explicar. A pós-graduação, ela está dividida entre estricto senso e o lato senso. O lato senso é a especialização ou MBA e o estricto senso, ela é o mestrado e o doutorado. Então, a especialização é uma pós-graduação, mas a pós-graduação, ela está dividida entre especialização ou MBA e mestrado e doutorado. É só porque virou visto de linguagem falar pós-graduação para a especialização, né? Isso, exatamente. E aí, essa especialização é o primeiro nível após a graduação? Após a graduação. Necessariamente, para você fazer uma especialização, seja ela qual for, após a graduação, você tem que ter a graduação. E para fazer essa especialização, eu preciso ser da mesma área que eu me formei, ou eu posso me formar em jornalismo, por exemplo, e fazer uma pós-graduação em saúde ou em exatas? Bem, você... Em banking, por exemplo? Exatamente. Na área de finanças e banking, você não precisa exatamente ser especialista, ou seja, ter um conhecimento já de graduação naquela área. Você pode vir da área de administração, fazer uma especialização em banking e finanças, e até mesmo se transformar um investidor, uma pessoa que venha trabalhar como consultor na área financeira. Então, você pode, sim, atuar em outras áreas. Nós, jornalismo, costumamos dizer que somos especialistas em quase tudo, para poder tratar todas as áreas que a gente trabalha. Um dia, a gente está cobrindo uma pauta de saúde, 15 minutos depois é um acidente, depois é uma pauta de economia. Então, essa especialização pode somar muito ao currículo do jornalista, por exemplo. Ele pode se especializar em uma área e seguir por esse caminho. Já que o curso de jornalismo é bem generalista, dá muita técnica de trabalho, né? Isso. Eu acho que o principal foco da especialização é esse, é você ser formado em uma área ampla, como também a administração, e me especializar, focar o meu destino profissional em uma determinada área, que foi aquela área que eu mais senti afinidade. Isso é muito comum também no direito, né? Que você tem direito para tudo, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário. E aí, você aprende um pouco sobre tudo na graduação e aí escolhe uma pós-graduação para seguir a sua carreira. Exatamente. É onde eu vou focar a minha carreira profissional e não aonde eu escolher a minha especialização. Tá. Mas e aí, como é que eu escolho a especialização? Como é que eu posso saber, assim, sei lá, me formei com 21 anos, às vezes as pessoas dizem que não conseguem nem escolher a graduação quando está com 17. Quando está com 21, está formado, como é que eu posso saber ou filtrar um pouco o que eu aprendi para fazer a especialização? É meio que eu vou seguir pela área que eu mais gosto ou eu devo escolher o que o mercado está gostando mais naquele momento para ter um emprego? Como é que você recomenda essa avaliação da escolha da pós? A tendência principal seria pela afinidade que você gosta de atuar. Tendências de mercado, elas também são boas variáveis. Mas, por exemplo, se você trabalha na área de banco, a tendência é que você faça uma pós-graduação na área financeira. Podemos citar também quem trabalha na área de saúde, que faça uma pós-graduação na área de saúde. Então, existem esses segmentos já bem direcionados para que o profissional possa se capacitar e se especializar cada vez mais. Na verdade, quando a gente sai da graduação, a gente sai meio desnorteado, né? E a pós vai abrir realmente a nossa visão. Agora, a junção da minha afinidade com o que o mercado está exigindo, está querendo, está precisando, é a melhor saída, né? Às vezes, o que a gente quer, infelizmente, o que a gente gosta, o que a gente tem afinidade na época da graduação, infelizmente, não é o que o mercado está desejando naquele momento. Como você está entrando no mercado de trabalho, a gente tem que entrar já com um caminho já que a gente vai ter prosperidade. A gente está agora na primeira semana de julho, né? É na primeira semana de julho. Os alunos, muitos alunos já concluíram a sua graduação, estão se preparando para fazer a colação de grau. E aí, como é que vocês explicariam para as pessoas que estão saindo da faculdade e querem continuar na faculdade, numa pós-graduação? Como é o processo de ingresso para uma pós-graduação? Bem, a gente já teve esse contato com os nossos alunos da graduação, né? E as datas, eles têm as datas de acolação de grau. A gente está lá presente nos dias, tá? E aí, a gente recolhe os nomes deles, entra em contato posteriormente e a forma de ingresso para a pós-graduação é bem simples. No próprio site da Uninasal, a gente tem um link lá para a pós-graduação, apenas a inscrição. A gente entra em contato com o aluno para que ele possa terminar e concluir a sua matrícula. É bem simples, não tem nenhum pré-requisito. O pré-requisito que a gente exige realmente é que ele seja graduado, porque isso não é uma exigência da Uninasal, é uma exigência do Ministério da Educação. Então, não dá para conciliar a pós-graduação com o último semestre da faculdade, não. Tem que terminar todas as disciplinas e fazer o trabalho de conclusão de curso. Isso. Se você estiver pendente com qualquer coisa da graduação, não recebeu a declaração de conclusão de curso, infelizmente a gente não entra na pós. E como é a duração desses cursos de especialização? Como é que o aluno, o que é que ele dá para fazer durante o curso? Dá para trabalhar ao mesmo tempo? Como é que funciona? Explica para a gente. Os cursos de pós-graduação, eles duram 18 meses. E sim, as aulas... É um ano e meio, né? 18 meses, um ano e meio. As aulas acontecem terças e quintas ou aos sábados, quinzenalmente. Isso varia de acordo com o curso escolhido. Exatamente. Na hora da matrícula, já sabe que vai ter a terça e quinta disponível ou sábado. Justo. E isso também flexibiliza para o aluno ter tempo de se programar, ter tempo de se organizar, estudar e se atualizar, que é o mais importante. Porque quando o aluno busca a pós-graduação, ele está querendo ser destaque no mercado. Ele está em busca de uma posição dentro da empresa, do local de trabalho. Tem uma informação bem importante na nossa pós-graduação. Ela tem uma duração de aulas presenciais quinzenais de um ano e meio. Não temos mais a apresentação de artigo ao final do curso e não temos mais a disciplina de metodologia científica. Já foi liberado pelo Ministério da Educação. Então, as turmas que a gente está formando agora não mais terão a disciplina de metodologia e também não terão mais a defesa do artigo. E nem a entrega. Certo. Isso é novidade para os cursos, né? Então, o aluno vai ter agora... Antigamente era mais ou menos um ano de aula e mais seis meses para fazer o artigo, etc. Três meses, seis meses. Agora, todo o período, então, é em contato com o professor e tendo aula e se atualizando. Aulas presenciais com professores do mercado de trabalho. 100% dos nossos professores são profissionais que estão atuando no mercado de trabalho. A nossa avaliação é por resolução de estudos de caso. A gente não tem aquela prova tradicional. São situações, problemas que os professores trazem para a sala de aula para discutir com os alunos, para eles resolverem aquele problema, para a gente sentir se eles realmente têm entendimento de como resolver aqueles problemas. Isso em qualquer área, né? Qualquer área. Temos também, como você falou do estágio, o estágio em docência. Nós somos a única unidade, a única instituição que traz o estágio em docência em todas as áreas, não só na saúde, que é onde a gente vê. O aluno de pós-graduação, ele dá aula aos alunos da graduação, tá? Durante seis meses. Então, traz para ele aí essa experiência. É muito importante, porque algumas vezes a pós-graduação é uma etapa para chegar ao mestrado e o doutorado, né? E aí, como você explicou lá no começo, que são níveis de formação acadêmica ao longo da vida, e aí, quando termina a graduação, a pessoa pode ir para o mestrado, mas é importante fazer uma pós-graduação, porque tem essa experiência, principalmente aqui, porque tem essa experiência na sala de aula, né? Isso. São níveis, mas não necessariamente para você fazer um mestrado, você tem que ter uma especialização, não. Você pode fazer direto o mestrado sem ter, não é pré-requisito. É, tem alguns casos, alguns raríssimos casos, que a pessoa já sai da graduação para o doutorado, né? Isso. Quem quer a docência... Raros cérebros, né? Isso. Quem quer docência, realmente, são os que mais investem em mestrado e doutorado. Quem vai para o mercado de trabalho, a especialização, realmente, e o MBA é o mais rápido que eles procuram. Falando nisso, qual é o diferencial que uma pós-graduação com especialização pode trazer para um aluno, para um profissional que está no mercado de trabalho? É uma atualização? É uma novidade? Bem, o diferencial, como já foi citado anteriormente, está participando em network de professores que não são simples professores, são profissionais do mercado, com a vasta experiência, que atuam de forma muito específica nas disciplinas elecionadas, e você adquirir um conhecimento prático, que a pessoa, com mais conhecimento, gera soluções dentro da empresa de forma mais rápida. Então, esse é o grande segredo de quem procura uma pós-graduação. Professor Paulo Niele, fala um pouquinho, então, da sua pós-graduação em gestão financeira e banking. O que o aluno vê nessa questão da gestão financeira? Bem, a disciplina, a pós-graduação em si, da gestão financeira e banking, ela hoje tem dado uma guinada muito grande, principalmente para os profissionais da área de banco, e instituições financeiras em si. Eles estão tendo casos, estudos de casos, que trazem a realidade de forma inovadora dentro da sala de aula. E isso alerta a eles para as pegadinhas que existem no mercado financeiro, e até mesmo o tratamento com clientes e sistemas corporativos. Quem é o público-alvo desse curso? Bem, o público-alvo pode ser aquele aluno, ou aquela pessoa que está parada no mercado, ou aluno que acabou de sair da graduação e quer se transformar em um consultor financeiro, mas, principalmente, os profissionais da área de banco e instituições financeiras. Por exemplo, eu fico sempre trazido para o lado do jornalismo, que é a minha vivência, a minha praia, como você disse. Então, por exemplo, um jornalista que trabalha com economia, ele pode fazer essa especialização? Com certeza, com certeza. Porque, e quem quer, por exemplo, investir em bolsa de valor, em mercado imobiliário, também pode atuar nessa área de gestão financeira? Exato. Irá adquirir um conhecimento sensacional sobre a área. Ô Kalina, e você como coordenadora geral, agora pode falar do todo, nas áreas de exata saúde e humanas. Fala um pouquinho mais desses cursos que estão mais procurados na pós-graduação. Então, os cursos mais procurados que a gente tem na área de negócios é gestão empresarial, é auditoria e controladoria, gestão de pessoas, na área de segurança no trabalho, é muito procurado, na área de saúde, nutrição clínica, enfermagem, enfermagem na unidade de terapia intensiva, é a porta de entrada para o aluno de enfermagem, realmente. Fisioterapia, dermatofuncional, traumato ortopédico. Bem que é muito procurado. Então, todas as áreas que a gente oferta, a gente tem turmas e procura muito boa. Acho que uma coisa que está bem alta agora também é o de marketing digital, né? Marketing digital. É o que a gente está falando agora. Isso. A gente está assistindo a gente agora. Inclusive, nós estamos iniciando agora uma turma de marketing digital e mídias sociais, que tem como coordenador o professor Eduardo Cavalcante. Realmente é um curso bem atualizado, onde vai agregar muito conhecimento aos alunos. E as pessoas vão poder entender agora que não é só o meu sobrinho que é para tirar uma foto e postar na internet. Não. Tem todo um planejamento ao redor disso. E na área de exatas, você falou de segurança do trabalho, né? É uma área dentro da engenharia que também é muito procurada, né? Isso. Engenharia e segurança do trabalho, ela é muito procurada. A gente está abrindo agora gerenciamento de obras. Na parte de gestão de projetos também, que pega o pessoal de engenharia. São cursos bem procurados. E também agora, para a gente estar finalizando a nossa conversa de hoje, um curso de pós-graduação feito à distância, ele tem a mesma validade de um curso presencial? Sim, tem a mesma validade. No certificado não sai a informação de que ele foi um curso à distância, não sai. Isso é a orientação do MEC, né? Isso, é a orientação do MEC. A única diferença realmente é o network. É o contato que você tem no curso presencial, onde você está ali presencialmente com o professor, com o profissional daquela área, onde dali você pode, certamente, fazer muita amizade. Não só com os colegas, mas com os professores também, né? Exatamente. O network maior é com os professores. Se destacar que são os professores que estão no mercado, estão fazendo selações o tempo todo, né? Exatamente, exatamente. Kalina, então só para a gente finalizar agora de verdade, fala para a gente quem quer fazer uma pós-graduação aqui na Uninação, onde é que deve ir, onde é que pode buscar informações, tanto presencialmente quanto pela internet. Então, no nosso site www.uninasal.edu.br, lá a gente tem todas as informações de valor, de período de aula. São mais de 50 cursos, né? Tem mais de 50 cursos lá, disponíveis, tanto na Unidade de Boa Viagem, quanto na Unidade das Graças. Também podem ir na unidade, tá? Todas as duas unidades. A gente tem uma sala específica para atender o aluno de pós-graduação. Na Unidade das Graças, o atendimento de segunda a sexta é de 8 às 22 horas, sem intervalo de almoço. Qualquer horário que chegar vai ter atendimento. E lá na Unidade de Boa Viagem também, o mesmo horário. Durante o sábado, de 8 às 16 horas. Se você não está aqui em Pernambuco, estiver no Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, Bahia, na maioria das unidades da Uninação tem pós-graduação, você pode entrar no site. No próprio site da Uninação tem como você filtrar por estado, para ver qual unidade você pode procurar, qual curso tem disponível na sua unidade, ou procurar as próprias unidades da Uninação, que tem, acho que em todas as capitais do Nordeste. Todo o Brasil tem. Todo o Brasil. Todo o Brasil. Então, fica ligado, você que está agora saindo da sala de aula, da graduação, pensando em procurar um caminho a trilhar e se especializar, é isso que faz na pós-graduação, lhe dar uma especialidade dentro do seu ramo geral, ou pode, você que está formado há muito tempo, buscar um novo diferencial ou um novo caminho a trilhar, né? Sem dúvida, é o melhor caminho, tanto para entrar no mercado de trabalho, como também uma mudança, uma guinada que você faz na sua vida profissional. Maravilha. Gente, conversamos com a professora Kalina Almeida, com o professor Paulo Iniele Cordeiro, Kalina que é coordenadora geral das pós-graduações, e Paulo Iniele que é coordenador de pós-graduação em gestão financeira e bem aqui da Uninação. Muito obrigado pela conversa de hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Lembrando a você que o programa Conversa na Uninação é um projeto de extensão dos cursos de comunicação social, fotografia, publicidade e propaganda e jornalismo. É o espaço onde os alunos desses cursos podem colocar em prática o que aprendem em sala de aula sem nem precisar sair da Uninação, como fez Juliana Maniçoba, que produziu o programa de hoje. Lembrando agora que nesse mês de julho eu estou de férias, os programas são gravados, então sempre segunda, quarta e sexta, a partir das cinco da tarde, a gente tem uma conversa marcada aqui no Facebook da Uninação e eu espero você na próxima. Até lá!